muito bom dia boa tarde boa noite turma do corujão da madrugada da tarde do almoço como é que vocês estão em me conta aí no comentário de onde vocês estão me assistindo e qual é o horário em isso vai ser muito legal sejam todos bem-vindos aqui lá em motos mecânica automotiva diretamente aqui de São José dos Campos São Paulo aqui no Jardim Satélite todos os contatos e e-mails aqui tá tudo aqui na descrição do vídeo segue lá no Instagram que você fica por dentro tudo que tá acontecendo aqui antes de sair o vídeo hein olha ali cara olha quem tá trabalhando hoje aqui ó não é para mostrar não é para mostrar tá trabalhando gente tá dando empolgante no banheiro ali né mas como assunto hoje que não é varrechão é o Twingo nós temos aqui o Renault Twingo é isso aqui é sempre um desafio né gente não é um desafio não é um carro ruim de consertar não é um carro ruim de trabalhar uma mecânica muito simples muito bacana gostosa e confiável o problema que tá chegando um bom âmbito da vida que é difícil de conseguir peças né é mais peças com qualidade mas o nosso Twingo aqui veio para uma intervenção na suspensão e a gente vai começar aqui já comecei desmontando mas olha lá o coxinha ó ó caramba olha só o que mexe mexe ó mexe pra caramba né imagino que não tava batendo essa suspensão aqui vamos ver essa aqui ó é turma é isso aí aqui em cima da mesa já chegou aqui coxins batentes enrolamentos que a gente vai começar substituir já solicitei os pivôs aí terminar o direção aqui deve tá chegando na sequência mais uma coifa aqui essa coifa aqui mas tá escuro vocês não vão enxergar a gente vai trocar uma coifa ali aquela coifa é que sempre vaza nos Renaults né não sei porque fizeram um sistema desse uma coifa de borracha que retém o óleo do câmbio é triste vamos repor o óleo do câmbio também e é isso aí turma Renault Twingo já não é o primeiro que aparece no canal e é um carro que eu gosto muito show de bola o meu sonho ainda é comprar um desse turbinar vamos lá turminha então aqui amortecedores desmontados já né já tá com as nossas ferramentas aqui pressionando a mola aqui eu já botei o batente e a coifinha ali né bonito bacana custoso quero mostrar pra vocês aqui ó olha a qualidade que tava esse coxinha aqui ó ó a folga aqui ó e o quanto a borracha gastou chegou tá pegando ferro ó tá vendo ó beleza né aqui também ó coxinha lá de lá olha a diferença de um coxinha novo e um coxinha usado é tem que ter folga mesmo né não tem como escapar da folga desse jeito até o rolamento ó vocês verem ali ó rolamento em folga ó aí não tem como né rolamento justinho tem que ser assim ó a gente mexe nele ó não tem folga beleza turma chegou aqui o terminal coisa as quatro bucho balança a coi fala do câmbio a outro kit que vai desse lado aqui né por que que ela tá suja porque minha mão tá suja de um cabo sujando é suspensão querer montar tudo 100% limpo não existe né então é isso aí vou montar os dois amortecedores largar no lugar já mostra folga a gente tira as balanças e começa a prensar as buchas novas né aí beleza bota os dois terminaizinhos aqui a gente só faz o eixo e tá de boa começando o segundo dia de manutenções da nossa Renault Twingo né ontem eu não consegui fazer muita coisa que a gente sempre tem atende um cliente atende outro faz um orçamento faz isso faz aquilo mas beleza temos uma torre montada aqui de amortecedor amortecedor não é 100% mas vai rodar bastante ainda aqui já temos um pivô instalado já temos uma torre sendo instalada aqui já temos esse é o pivô né esse aqui é o pivô a gente vai apertar agora buchas de balança estão aqui ó já instaladinhos no lugar e esse aqui que eu falei que era o pivô então tá pode me xingar aí pode zoar né não me xinga não não me xinga aqui eu sou sensível vou ficar triste aqui a gente vai apertar todo esse lado agora torquia tudo bacana direitinho aí a gente volta para este lado aqui onde vamos terminar de desmontar tudo né e remover o eixo para trocar aquela coifa lá dentro que aquela coifa é a parte mais nojenta que tem de fazer de serviço que até suja a mão de óleo tudo vira uma lambança eita lasqueira mas é isso aí mesmo pronto na bancada aqui ó a gente já vê aqui os coxinhos antigos ó como gastou chegou a aparecer o ferro né por isso que batia pra caramba aquele trem ó aqui tudo rachado folga esse aqui tá com a coifa esse aqui tá com fogo pivô né esse aqui com a coifa toda rasgada ó já era e aqui tem as buchas de balança que vão entrar no outro lado lá beleza aqui tá a coifa do eixo ela normalmente ela rasga né porque borracha em contato com óleo borracha fica macia rasga e vaza óleo do câmbio e temos óleo do câmbio aqui de boa e a nossa bagunça de sempre eu não sei trabalhar sem fazer bagunça mas de boa vamos lá vamos montar o restante e daqui a pouco a gente volta fala turma a bagunça aqui como sempre né a gente tá com o eixo do twingo aqui e a coifa daqui ó a gente vai trocar essa coifa aqui por causa de um orificiozinho aqui ó só um orificiozinho aí vaza óleo por tudo né tem jeito tem que trocar para não ficar pingando óleo no chão mas é triste ó isso acontece borracha na no óleo é isso aí mesmo coifa nova já daqui né a gente vai instalar essa coifa aí vai ficar de boa pronto turma coifa colocada agora sim ó ficou bacana tudo certo o rolamento não precisou que o rolamento não vazava era só um furo na coifa né o rolamento tá perfeito mas batendo aqui para tirar essa aqui ó tirei batendo essa braçadeira aqui fiz uma caca né olha minha parede lá ó vou ter que dar um jeito de limpar aquilo ali porque eu odeio esse tipo de mancha nas paredes show de bola né é isso aí ainda com a bagunça aqui em cima da mesa nós já removemos aqui a balança né e se a gente notar aqui ó tá vendo que a bucha tá toda rasgada desse lado aqui ó bucha toda rasgada desse lado aqui mesma coisa ela tá toda ardida desse lado aqui ó e aqui onde é que eu podia ali por dentro ali ó vocês estão vendo ali bem na bordinha vou botar uma seta ali ó pra vocês verem depois aí ó bem ali tá toda arrebentada a bucha de balança e é por isso que nós vamos trocar porque as borrachas estão girando aí dentro e o carro vai ficar bem mais estável para andar bom pessoal buchas trocadas daqui ó é isso aí acaba às vezes pegando um pouquinho na balança mesmo que isso aqui é prensado às vezes pode escorregar por causa da pressão e pum escorrega e pega mesmo tem jeito né vai tá aqui bucha nova aqui tudo certo agora é instalar lá montar as torres montar tudo baixar o carro e pau no gato e vamos finalizar esse carinha aqui que já tá demorando tempo demais então turma tá aqui ó tudo montado nesse lado aqui tá suspensão tá tudo apertado tudo bacana tudo certo esse outro lado aqui também suspensão tudo montada o carro está extremamente firme vamos subir aqui ó ó faço força aqui ó o carro chega a tremer no elevador e a torre já não se mexe mais como mexia antes né isso quer dizer que tiramos as folgas aqui também mesma coisa ó torre tremendo ó tá vendo e tem que parafusar esse elevador no chão é até um perigo isso aí então aqui tá tudo resolvido deixa eu pegar uma lâmpada aqui olha lá a coifinha nova tá lá um pouquinho sujinho aquele vazamentinho ali eu não tenho o que fazer tá isso é um desgaste na própria caixa de câmbio então infelizmente isso agora neste buraquinho que tá iluminado aí ó aí eu tirei um tampãozinho eu tirei esse tampão aqui ó tá vendo ó tirei esse tampão aqui é ali onde é que a gente vai introduzir o óleo do câmbio tá o óleo do câmbio a gente tirou o óleo velho ali naquela bacia acho que não tá um nojo já se mexer com suspensão turma é uma das piores serviços que tem na oficina mecânica porque a oficina fica vira um lixo né suja tudo vira areia por tudo vira óleo por tudo agora a gente vai botar óleo no câmbio vai botar as rodas e vai dar uma volta com esse carro vamos ver se ele ficou bacana ficou legal também eu ainda tenho que ver aqui um centralizador de rodas aqui porque a gente vai trocar as rodas então vou ver se eu consigo um centralizador pra ele aqui vamos ver no mais no mais no mais nosso serviço tá ficando por aqui é só botar ali o óleo e de boa aí a próxima manutenção ele vai trazer pra fazer pra olhar o motor né ver funcionamento vazamento regular de válvula tá precisando de uma geral no motor também mas por enquanto é só suspensão mesmo freio tá bom e o resto de fazer a gente já fez no último take aí vocês viram onde que a gente introduz o óleo lá né onde a gente introduz ficou um pouco meio subjetivo né mas vamos lá e aqui agora a gente na nossa gambiarra gambiarrística gambiarrosa a gente acrescenta o óleo aqui no funil aí por esta mangueirinha ele vai até lá e entra dentro do câmbio né é isso aqui e é isso aí turma olha aí aí o óleo né que eu tô usando um óleozinho noventa pra câmbio vê que eu já senti umas folgas aqui no câmbio né então vamos botar um noventinho aí e lá a gente vai lá aqui ó olha lá olha lá o óleo entrando lá ó é isso aí bacana bacana é bacana né quando o óleo começar a pingar ali e correr a gente para de colocar óleo beleza quer mostrar a coifa mostrei mostrei as buchas na balinha mostrei e é isso aí ó os batentes novos ali é isso aí então terminar de colocar o óleo aqui ó já tá descendo óleo terminar de entrar aí a gente amonta as rodas bota o chão na volta e é isso aí deixa eu ver se essa gente tá suja não tá suja não acontece que nem no último vídeo né e é isso aí turma tuinguinho ficou pronto tá tudo certo tá tudo certo já tá no chão a gente pode ver que agora a suspensão ó as rodas estão bem mais retas né a suspensão parece que ergueu bastante aqui na frente a traseira dele tá beleza mas a dianteira ergueu bastante vai dar uma volta e vai assentar um pouco a coisa mas não muita né é agora é só correr pro alinhamento sempre que a gente mexe a gente faz o alinhamento eu fiz um pré-ajuste aqui agora assim meio que a olho acertei as cambagens mais ou menos acertei o alinhamento pra hora que levar lá pros profissionais ele só dá aquele toquezinho final o carro não sair daqui todo torto pra andar horrível né como pode acontecer né se eu não acertar aquele pré-acerto mais ou menos a olho olhando certinho o carro sai todo errado até o alinhamento mas isso a gente nunca faz deixa sempre mais ou menos quase lá vamos levar pro alinhamento amanhã entregar pro proprietário aí o proprietário vai montar essas rodas bacanas que ele tem aqui ó umas rodas taludas aí né botar umas taludinhas aqui com pneus novos vai ficar bem estrecha as rodas vai ficar incrível esse carro o proprietário já tem um Gol Turbo que vocês podem olhar lá no meu Instagram que tá aqui na descrição do vídeo vai ter um vídeo lá mostrando Gol Turbo lá FT 200 tudo carro assim ó turbina 42, 48 bem bacana o Gol dele e esse aqui vai ser o novo projetinho aí do rapaz né espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo deixa aquele like compartilhe nas suas redes sociais já se inscreve no canal tira suas luzes nos comentários é nóis que é heróis e até o próximo vídeo e fui tchau 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 tchau